Música Olá, o Ministério do Meio Ambiente divulgou há pouco as taxas de desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 12 meses. Vamos voltar ao vivo ao Ministério. A repórter Carolina Monteiro acompanhou a apresentação dos dados em tempo real. Carolina. Malu, sobre a queda do desmatamento, eu converso agora com a Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ministra, uma queda de 23%. Eu queria que a senhora comentasse esse resultado. Bom, nós acabamos de anunciar o dado do DETER 2011-2012 e, comparativamente ao ano passado, houve uma redução de 23% em relação ao que 2010-2010 tinha oferecido. Esse é um dado, como vocês sabem, o DETER é um instrumento que nós usamos em parceria com o INPE para detectar diariamente a dinâmica do desmatamento e orientar a fiscalização feita pelo IBAMA, pelos Estados, pela Polícia Federal, pela Força Nacional de Segurança. É um dado muito bom e mostra que o esforço nosso de combate ao desmatamento ilegal está surtindo resultado. Então, ele é um indicativo de que nós estamos em um caminho de, certamente, conseguirmos avançar nas nossas metas, para atingir a meta, na realidade, do Plano Nacional de Mudança do Clima, que é chegarmos a 3.500 km² de desmatamento na Amazônia em 2020. Então, é um trabalho, foi o balanço do ano e esperamos agora, vamos junto com o INPE, trabalhar a questão do dado PRODES, que é a taxa de desmatamento, mas ele é um indicativo de que nós estamos realmente combatendo e conseguindo reduzir o desmatamento da Amazônia no dia a dia, nas operações de fiscalização ambiental. E o caso do Pará? Porque, de forma geral, a senhora avaliou que, ok, o Pará está desmatando menos, mas saiu um município da lista, né? Mas entraram mais dois nessa lista dos que mais desmatam. O que aconteceu? No balanço do DETER, a gente observa que houve uma redução de desmatamento, comparando os principais estados com a redução de desmatamento. O Mato Grosso tem uma redução muito pequena em relação ao ano passado, em relação ao DETER, menos de 3%, mas o Pará tem mais de 40% de redução, o Acre, o Amazonas, quer dizer, nós temos Maranhão, tem um estado expressivo. Agora, o que nós estamos mostrando, o DETER, como eu disse, é um indicativo do que está acontecendo. E, como vocês sabem, nós temos a lista de municípios prioritários de monitoramento e de controle de desmatamento na Amazônia. Nós tínhamos tirado dois municípios da lista, este ano, em 2012, no Mato Grosso e também no Pará. E agora, acabei de anunciar também a saída de Olianópolis. Olianópolis preencheu as condições com a redução de desmatamento, com o cadastramento ambiental rural feito, o CAR funcionando. E dois municípios, Santana da Araguaia e Anapu, entraram na lista agora, exatamente porque nos últimos dois anos mostram um aumento de desmatamento. Isso, nós vamos identificar quais são as causas, o que está acontecendo, nós já estamos em contato com a Prefeitura, com os atores locais, para junto, como é que a gente faz? Ao entrar na lista, eles vão trabalhar um plano municipal de controle de desmatamento, a União entra apoiando junto com o Governo do Estado, nós estamos trabalhando junto com o Governo do Estado e vamos promover o cadastramento ambiental rural naquela região. O Olianópolis ser saído é exatamente uma parceria do Ministério do Ambiente com o Governo da Noruega, com o Governo do Estado, e conseguimos fazer 80% do cadastramento ambiental rural e praticamente jogar, como a gente chama, um número bastante razoável. Olianópolis, em 2002, tinha 272 quilômetros quadrados de desmatamento e este ano foi 24. Quer dizer, na idade, menos de 10%, 10 anos depois, o município consegue ter menos de 10% do que era a sua taxa de desmatamento, dados PRODES, em 2002. Então, o nosso esforço é concentrar nessa lista, nós temos agora no 48, passou para 45, agora são 47 municípios na lista com prioritários, concentrar o nosso esforço para poder reduzir mais ainda o desmatamento legal na Amazônia. Muito obrigada por sua participação na NBR e voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.